Olá, boa noite a todos e todas. É um grande prazer estar aqui nessa noite que está começando a chover. E eu sou o Daniel Nemberbe e queria já chamar aqui para começar o nosso papo, a nossa live, minha queridíssima amiga Mariana Sampaio. Mariana, tudo bem? Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, Mariana. É um prazer estar falando com vocês. Queria lembrar a todos que essa é a nossa live que nós vamos falar sobre implementando cidades inteligentes e humanas e contar um pouquinho sobre o curso que a gente está preparando para vocês. Um curso da Fundação Vanzolini, que eu e a Mariana vamos estar ministrando a partir do começo de outubro, mais precisamente a partir do dia 5 de outubro, começa às 19 horas, e a gente vai contar nessa live um pouquinho sobre o que será esse curso, o que a gente está preparando de legal para vocês. Mas a gente está aqui esperando um pouquinho, né, Mariana? Porque as pessoas sempre atrasam um, dois minutos e não são tão pontuais. Então é normal isso acontecer. Então estamos esperando um pouquinho para a gente começar a falar sobre a nossa, aqui na nossa live. Mas para começar, eu só queria comentar, Mariana, que você sabe, me conhece já há alguns anos, e eu estava falando hoje que eu adoro, não sei se você sabe, literatura, o realismo fantástico. O Gabriel Garcia Marques, Borges, e eu acho que no nosso país a gente ganha do realismo fantástico. Porque o que a gente está vendo no dia a dia é uma loucura, né? Então eu acho que o Brasil real é muito mais fantástico do que o realismo fantástico. Para quem não leu, eu recomendo. O Garcia Marques, né, Lê Borges, tem muita coisa boa. Mas o nosso dia a dia no Brasil ganha de tudo, né? A gente recomenda, mas a pessoa vai se frustrar diante de tudo que está acontecendo no Brasil. Nem vai achar tão fantástico assim, né, Daniel? Pois é, não vai. Isso daqui está melhor que série de Netflix, né? E do que, melhor ainda do que o processo de Kafka, né? Enfim, mas vamos lá. Eu acho que a gente podia já começar. Já demos aí alguns minutos. E eu queria começar a nossa live falando, inclusive, para quem estiver nos vendo, nos ouvindo, que depois pode mandar perguntas para a gente pelo chat, que a gente mais para o final da live a gente vai estar respondendo, né? Queria dizer um pouquinho da minha experiência profissional e depois, aliás, queria primeiro passar para a Mariana. Mariana, conta um pouquinho da sua experiência e depois eu conto um pouco da minha. Tá bom. É bom contar antes, que assim não passo vergonha de ter que falar depois de você. Bem, eu sou a Mariana Sampaio. Eu sou originalmente formada em Direito. Eu sou bacharel em Direito. Eu advoguei por vários anos em escritórios em São Paulo, até a hora que eu decidi que eu queria passar para o outro lado do balcão. Eu sempre senti muita vontade de trabalhar na administração pública. Sempre senti muita vontade em fazer diferença, em ajudar a recusar desigualdade no nosso país. E eu sempre achei que o poder público era o melhor lugar para fazer isso. E aí, finalmente, em 2013, eu fui fazer isso, fui trabalhar na prefeitura. Primeiro como servidora comissionada. Na época, eu fui trabalhar na Secretaria de Negócios Jurídicos, porque, afinal de contas, eu era advogada. Trabalhei durante dois anos na Secretaria de Negócios Jurídicos. E aí, tive uma ascensão rápida. No meu segundo ano, eu já fui secretária adjunta de negócios jurídicos. E eu costumo falar que quando a gente faz o que a gente gosta, a gente faz bem, né? Eu era uma advogada que tinha uma carreira mediana, enfim. E quando eu cheguei no poder público, a minha carreira decolou. Depois disso, eu decidi, então, olha, então eu não sou mais advogada. Agora eu vou trabalhar na administração. Então, eu fui estudar, fui fazer mestrado em administração pública e governo, na Fundação Getúlio Vargas, onde atualmente eu faço também meu doutorado em administração pública e governo. Prestei concurso público para a prefeitura, para garantir que eu ia poder ficar lá o tempo que eu quisesse. Hoje em dia, eu faço parte daquela carreira de gestor municipal, né? Que tem um nome horroroso, burocrático, de analista, de políticas públicas e gestão governamental. Parece um palavrão. E aí, eu estava lá, no final de 2016, como gestora. E aí, um dia, alguém chegou e falou para mim, você conhece Daniel Annenberg? Aí eu falei do Poupa Tempo, né? Isso, ele pediu seu telefone. Eu falei, Daniel Annenberg, pediu meu telefone, né? Por quê? E aí, me liga Daniel Annenberg e fala, Mariana, eu vou ser secretário de Novação e Tecnologia. Vamos conversar, vamos tomar um café. E a gente foi tomar um café e ele saiu com o convite, do qual ele teve que se repender até hoje, para eu ser secretária adjunta dele, de Novação e Tecnologia. E aí, a gente teve juntos, à frente da primeira secretaria de Novação e Tecnologia do País, entre 2017 e 2019. Em 2020, eu acompanhei o Daniel para o Legislativo, para fazer a coordenação legislativa do mandato dele na Câmara. E hoje em dia, eu estou cuidando da minha tese de doutorado e dando umas aulas por aí, enfim, aqui na Fundação Rosaline e também no INSPER. Muito bom. Aliás, eu preciso dizer uma coisa. A Mariana, gente, é uma das pessoas mais organizadas que eu conheço na vida e super sabe e consegue planejar tudo. Eu, que sou um pouco bagunçado em algumas coisas, a Mariana dá um jeito assim porque ela coloca todo mundo na linha, porque ela sabe onde as coisas estão, ela organiza tudo muito bem. Então, isso é um predicado fantástico da Mariana nesse sentido. e isso ajuda, inclusive, para as nossas aulas, porque ela, com certeza, está organizando cada uma das aulas. Vocês vão ver no final aqui da nossa live cada módulo que a gente vai dar. Eu queria falar também um pouquinho, quem eu sou, me apresentar. Eu sou Daniel Anemberg, eu fiz Ciências Sociais na USP, na Fefelete, e fiz Administração Pública na GV. Isso já faz bastante tempo, não vou falar em que data, mas faz muito tempo. Depois disso, eu trabalho há quase 30 anos na área pública. Já trabalhei na Prefeitura, essa última passagem foi a terceira pela Prefeitura, trabalhei em Governo do Estado de São Paulo e no Governo Federal. E eu, como a Mariana, me encantei pela área pública e eu adoro a área pública. Já trabalhei também na área privada, mas eu volto sempre para a área pública porque eu acho a área pública maravilhosa. Eu não vou aqui contar todas as coisas que eu fiz, mas citar algumas. Eu coordenei o Poupa Tempo por quase 10 anos, isso na gestão Mário Covas, depois Geraldo Alpen. Depois eu fui presidente do DETRAN por quase 5 anos, em que a gente colocou muitos serviços nos meios eletrônicos, desburocratizou, combateu a corrupção. Foi muito importante isso. E depois também fui secretário, me elegi vereador em 2016 pelo PSDB. Não assumi, aliás, assumi um dia só e depois fui convidado para ser secretário de Inovação e Tecnologia. E fiquei aí três anos com a Mariana e com uma belíssima equipe na Secretaria de Inovação e Tecnologia. Aliás, isso é uma das coisas que eu falo sempre, a gente não faz nada sozinho, a gente faz junto, faz em equipe. E eu tenho o privilégio de ter trabalhado com a Mariana e com uma equipe maravilhosa. Isso faz toda a diferença e a gente vai contar um pouquinho o que a gente fez durante esses três anos. Depois eu fui para a Câmara Municipal, fiquei um ano na Câmara como vereador e gostei muito. Foi a minha primeira experiência e eu acho que o legislativo vale a pena para a gente entender o que dá e o que não dá para fazer. Não é simples, mas é muito importante. Então, esses são alguns dos projetos que eu participei e eu falo sempre, eu tenho muito orgulho de ter trabalhado junto com muita gente boa e de ter feito projetos que eu acho que fazem diferença na vida das pessoas. Eu acho que a área pública é muito boa por isso, porque, com certeza, a gente não ganha dinheiro, mas a gente consegue olhar para trás e ver que a gente participou de projetos que mudaram a vida de algumas pessoas. Isso é muito legal e isso é muito importante. Então, contando um pouquinho da minha trajetória profissional e dizendo que é um prazer estar aqui com vocês e espero que quem está nos assistindo possa depois nos acompanhar no curso a partir de 5 de outubro. Aliás, quem tiver interesse aqui no chat já pode entrar e ver um pouquinho aqui, se inscrever no nosso curso que é Implementando Cidades Inteligentes e Humanas. Mas, se não acessar por aqui, pode ir na página da Fundação Vanzolini e se inscrever por lá. Vai ser muito legal encontrar vocês num curso que é um curso de algumas semanas, né, Mariana? A ideia é quantas semanas que eu já me esqueci, né? São 38 horas, aula, dividido 4 horas por semana, vai dar mais de dois meses, dois meses e meio aí que a gente vai ficar junto, conversando, talvez seja o curso mais longo sobre o assunto. Isso é muito legal. Depois a gente vai falar dos módulos, mas é mostrar que todas terças e quintas, né, a gente vai ter das 19h às 21h e a gente vai até início de dezembro, né? Isso é muito legal. Até o meio de dezembro. Até o meio de dezembro, muito bem lembrado. Bom, eu queria contar um pouquinho, e a Mariana me ajuda, o início da nossa Secretaria de Inovação e Tecnologia. A Mariana já deu spoiler aqui, já falou que foi a primeira Secretaria de Inovação e Tecnologia. Depois começaram a aparecer várias pelo Brasil. Mas a ideia de criar essa secretaria, porque ela não existia, viu, gente? A gente é que criou ela. Aliás, a gente criou e fez questão que fosse inovação primeiro e tecnologia depois, né? Porque havia toda uma discussão se é muito mais tecnologia. Não, a gente falou, inovação é fundamental. E depois a Mariana pode contar um pouquinho da importância da inovação. Mas, em todo caso, eu fui convidado, porque, por toda a experiência que eu tive durante esses anos todos, do Poupa Tempo, do Detran, de desburocratizar muita coisa, de melhorar o atendimento ao cidadão, o prefeito de então, o João Dória, disse, não, Daniel, você não pode ficar na Câmara Municipal, você tem que nos ajudar, porque a questão de inovação e tecnologia perpassa praticamente todas as secretarias. e a gente foi, a Mariana lembra disso, a gente foi no planejamento que a gente fez para o início da gestão e cada um dos assuntos que eram trazidos de educação, de saúde, de meio ambiente, cada um não, mas eu diria que mais de 90% tinham a ver com a nossa secretaria também. Tinha a ver com inovação e tinha a ver com tecnologia. E a gente, inclusive, colocou a PRODAN, que é a empresa de tecnologia municipal, embaixo da secretaria, que antes ela participava, ela ficava embaixo da secretaria de gestão, ou muitas vezes de outras. Então, isso foi muito importante e foi um momento decisivo para a gente dar um salto de qualidade na prefeitura, porque cada vez mais a gente precisa discutir esses temas. Não só a questão de serviços digitais, mas muito a questão de inclusão digital, de aculturamento, de letramento digital, que a Mariana sempre fala muito bem, de inovação, de transparência, de abertura de dados. Mas, enfim, eu já estou dando os meus spoilers também. Queria passar um pouco a palavra para a Mariana para ela contar um pouco como foi essa criação também, segundo a visão dela, da nossa secretaria. E foram três anos muito intensos, não é, Mariana? Foram. Foram três anos muito intensos e eu acho que 2017 foi especialmente intenso, porque a gente estava se entendendo ainda como secretaria, né, Daniel? E a gente teve um desafio grande que foi já encarado no finalzinho de 2016, que foi pensar como nós gostaríamos de organizar a secretaria. Porque quem acompanha governo deve saber que quase todo 1º de janeiro de um novo governo sai um decreto reestruturando todo o órgão público, seja a prefeitura, seja a Estado, e criando as secretarias. E nós tivemos que decidir como que seria a estrutura da Secretaria de Inovação e Tecnologia. Tinha uma coisa que para nós era muito importante, que era botar a inovação e a tecnologia a serviço das pessoas. Por isso que uma das nossas principais coordenadorias era de atendimento ao cidadão. Parece, pode causar algum estranhamento, alguém podia achar anacrônico, mas o Daniel é uma pessoa que carrega há muitos anos essa bandeira de atendimento ao cidadão. Todo mundo já foi até um pouco atento, todo mundo já ficou impressionado em ver como é bom poder ser bem atendido no poder público, e o atendimento ao cidadão era nosso primeiro eixo de atuação. Então, a gente, olha, a gente vai estar organizado aqui, mas a gente vai começar pelo atendimento ao cidadão. Nosso grande eixo de atuação, segundo, era o de inclusão digital. A gente queria, sim, melhorar o atendimento ao cidadão por meio dos serviços digitais, a gente queria que a estrutura tivesse sistemas melhores, mas a gente queria garantir que ninguém ia ficar de fora dessa. Então, o nosso segundo grande eixo de inclusão era o eixo de inclusão digital. E aí a gente estava trabalhando com expansão do Wi-Fi livre pela cidade, com telecentros, que são locais em que as pessoas podem ir para acessar a internet e aprender coisas básicas, e com o FabLab, que são equipamentos que o Daniel adora, toda vez ele fala que foi o equipamento favorito dele depois do céu, que são espaços mão na massa para a pessoa ir e aprender fazendo, enfim. E a gente também se preocupava em ter um pouquinho de tempo ocioso dentro do FabLab para que as pessoas pudessem usar como eles quisessem. O nosso terceiro grande eixo de atuação, então, atendimento ao cidadão, inclusão digital, o terceiro era o de governança de TI. Porque, como o Daniel falou, nessa primeira reunião de planejamento, todo mundo precisava ou de um sistema, ou de computador novo, ou de Wi-Fi na sua secretaria, e a gente percebeu que se a gente não organizasse a governança de TI dentro da prefeitura, a gente não ia conseguir fazer isso. Então, a gente organizou a secretaria não para fazer toda a TI da prefeitura, a gente sabia que a gente não tinha condição e não tinha nem pretensão de fazer isso, mas a gente organizou a secretaria de moda a poder dar diretrizes para as demais secretarias. Olha, você quer comprar um computador? Você compra sim. Você quer desenvolver um sistema? Você desenvolve assim. E a coisa ficou muito mais organizada na prefeitura. A gente cuidou da nomeação, da carreira de analistas, de TI, que era uma carreira que tinha sido criada, mas eles não tinham sido nomeados. Esse era o nosso terceiro eixo de atuação. E, por fim, o nosso quarto eixo de atuação transversal à secretaria e transversal às demais secretarias era o eixo de inovação, que era o eixo no qual acabou sendo criado o 011 Lab, que era o nosso laboratório de inovação em governo, e no qual a gente trabalhava com temas como construção de capacidade para inovar, registros de experiências inovadoras para que elas não se perdessem, ensinar o servidor a trabalhar de uma maneira diferente, porque, afinal de contas, não dá para a gente querer que as pessoas trabalhem de uma maneira diferente sem que elas desenvolvam as capacidades para isso. E eu acho que foi uma escolha muito acertada da nossa parte, da não modéstia à parte, de tudo que a gente fez, de organizar a secretaria nesses quatro eixos, porque a gente deixou a inovação isolada. E eu lembro que as pessoas estranharam isso quando a gente fez a estruturação da secretaria dessa maneira, e muitas pessoas falaram ah, mas vocês vão isolar a inovação dentro da secretaria, não é estranho, a inovação não tem que estar presente em todos os eixos. Isso se mostrou muito acertado, e toda vez que eu tenho que dar aula sobre isso, eu defendo esse modelo de que a unidade de inovação fique apartada, porque as pessoas que pensam em inovação têm que estar o tempo inteiro pensando, não apenas fora da caixa, mas com a cabeça para fora da água. E quem trabalha no setor público sabe quão difícil é, quão pesada é a operação, imagina que a nossa central de atendimento ao cidadão era responsável por mais de 25 mil ligações telefônicas por dia. quem está fazendo isso não tem condição de pensar e se eu fizer diferente? Essa pessoa está preocupada em gerir esse contrato, em fazer com que ele seja cumprido, está preocupada com os órgãos de fiscalização, está preocupada com o tribunal de contas. Quem está trabalhando em inclusão digital está preocupado no dia a dia se o ponto de Wi-Fi está funcionando, porque se não funcionar, o Daniel Annenberg vai reclamar, vai ligar para a pessoa e vai falar que quer retorno e vai pedir que funcione. Então, a gente ter uma equipe isolada olhando para as demais possibilitou que a gente inovasse muito mais, a gente criava uma equipe dedicada, uma equipe de especialistas e essa equipe não só inovava ali pensando coisas a partir da própria experiência deles, como em conjunto com as demais equipes da secretaria. Então, a gente conseguiu ter experiência super legal em atendimento ao cidadão, fazendo oitiva de usuários, a gente conseguiu ter experiência legal na governança de ter pensando personas a partir das quais a gente se relacionava ao desenvolver os projetos. Foi muito acertado esse arranjo e eu acho que fez muito sentido para a gente. Olhando agora retrospectivamente, me sinto mais à vontade. Eu lembro que a gente ficou muito inseguro na época, né, Daniel? A gente vai organizar sim, vão ser essas coordenações, vai para decreto, depois não dá para mudar e tal. E olhando hoje em dia, eu falo, não, acho que fez sentido sim a gente organizar a escrever nesses quatro eixos de atuação, facilitou muito a nossa vida depois. Não, eu acho, Mariana, e a gente começou o primeiro ano, é importante para quem está nos ouvindo, né, e eu acho que é muito difícil para os gestores públicos começarem uma coisa nova, né, e muitas vezes se sentem sozinhos, né, e estão em vias de começar algo. Eu lembro que a gente começou, a gente não tinha orçamento na secretaria, porque ela não existia no ano anterior quando é aprovado orçamento. Então, como fazer um primeiro ano inteiro sem orçamento, por exemplo? E aí, um ponto que eu sempre acho importante também, ter apoio político para as coisas acontecerem. Esse é um ponto que eu sempre reforço, tanto da época do Poupa Tempo, do Detran, da secretaria, as camadas dirigentes é muito importante que nos apoiem quando a gente está desenvolvendo um projeto novo desses. porque sem esse apoio a gente muitas vezes pode ficar a ver navios. Um outro ponto importante para também quem está nos ouvindo é sempre poder dar continuidade a projetos, né, na área pública, infelizmente no Brasil, a gente vê muita gente que começa uma gestão nova e começaram algumas, né, no começo desse ano e que fala tudo o que o anterior fez está errado e começa tudo de novo. A gente teve uma preocupação, né, Mari, muito importante dos projetos que já estavam sendo desenvolvidos e muitos deles muito bons, como você citou, o FabLab, como a gente tinha o Wi-Fi público e vários outros, o MobLab, né, que é o Laboratório de Mobilidade, né, muito interessante, que também a gente vai falar um pouquinho no curso, a gente deu continuidade. Lógico que aí a gente pode mexer para cá ou para lá, isso faz parte, são novos governos, mas a questão de dar continuidade de algo que a área pública no Brasil precisa aprender, que não faz sentido você simplesmente encerrar projetos só porque eram de um outro partido, de uma outra gestão. E duas coisas que eu acho também muito importantes, Mari, muita gente me pergunta por que cidades inteligentes e humanas, né, e eu sempre falo que não existe cidade inteligente se não for para as pessoas, né, depois queria que você comentasse um pouco isso, mas para nós é muito importante a ideia, né, de que uma cidade, ela, para ser inteligente, não é ser só tecnológica, a gente vai tratar disso no curso também, mas não é só aquela cidade high-tech, de última geração, até porque, no caso das nossas cidades, a gente não está conseguindo construir uma cidade nova, que parte do zero, que não existia, como a gente vê nas Arábias, na China, na Coreia, né, a gente parte de cidades existentes, reais, cidades que já tem lá com todos os seus problemas, com as suas enormes desigualdades, e, portanto, a gente precisa ajudar e ir transformando essas cidades aos poucos, e, para isso, não basta só tecnologia, é fundamental que a gente tenha a dimensão do homem, a dimensão do cidadão, né, e o último ponto que eu sempre reforço é sempre lembrar que tecnologia é meio para a gente melhorar a qualidade de vida das pessoas. Hoje, a gente tem tecnologia para quase tudo, e a gente também, no curso, vai falar sobre um pouco inteligência artificial, um pouco sobre internet das coisas, e assim por diante. Hoje, a gente tem tecnologia para tudo, mas não adianta ter tecnologia para tudo se a gente não se preocupa qual é a função disso. O foco tem que ser o cidadão, o foco último tem que ser como é que a gente melhora a qualidade de vida das pessoas, e o nosso curso vai focar muito nisso, né, usar a tecnologia para isso, para melhorar a vida das pessoas, né, não sei se você quer comentar sobre esses pontos, Mário. Eu quero falar um pouquinho, acho que você tocou nesse ponto, né, de cidades inteligentes e humanas, acho que foi uma coisa muito importante para a gente na secretaria, porque quando a secretaria foi criada, em 2017, eu costumo dizer que junto com ela foi criada também a expectativa de o que São Paulo ia fazer para virar uma cidade inteligente, né, quando se cria a primeira secretaria vem junto essa expectativa, e tinha muito uma expectativa de, ah, vai ser aplicativo, ah, é lixeira inteligente, ah, essa é máfora inteligente, e aí o Daniel vem e fala, não, é uma cidade inteligente e humana, e é a partir disso que a gente vai pensar. E foi muito bom para a gente pensar essa estratégia, porque eu acho que, e é uma das coisas que a gente quer ajudar vocês a fazerem no curso, né, cada um pensar a sua estratégia de cidade inteligente e humana, porque não existe uma única concepção, não existe o que seja a cidade inteligente, né, isso caiu muito em desuso, essa cidade inteligente da tecnologia pela tecnologia, ah, Dubai, ah, isso caiu por terra porque as pessoas vivem nas cidades e as cidades já existem, como o Daniel bem falou. Então, em 2017, o Daniel sempre, hoje eu vou roubar o exemplo dele antes que ele dê, a gente, recebeu até pedido na secretaria em 2017 de patrocínio de viagem para a Lua, lembra disso, Daniel? Lembro, eu tinha esquecido. E aí a gente percebeu que se a gente não se posicionasse sobre esse tema, a gente ia ficar sendo posicionado, então eu reuni a equipe e falei, olha, é o seguinte, estamos aqui a secretaria, estamos organizados nesses quatro eixos de atuação, mas é importante que a gente tenha a nossa estratégia, a nossa concepção do que é uma cidade inteligente e humana e dá medo, a gente já tinha medo pelo fato de ser a primeira secretaria no país, pensar a primeira estratégia também dá medo, enfim, dá uma insegurança, o patrocínio político é muito importante, como o Daniel falou, porque afinal de contas como a gente vai conversar com vocês no curso, o líder, gente, da estratégia da cidade inteligente é sempre o prefeito, pode ter o secretário responsável, pode ter técnico, mas o líder é o prefeito, porque esse é um projeto transversal, é um projeto que perpassa todas as secretarias, é um projeto no qual todo mundo tem que se envolver, então sem apoio político, sem o prefeito falar é para fazer isso, é impossível, prefeito, governador, presidente, é impossível de fazer isso, então ter o apoio político foi importante para a gente. E aí a gente foi atrás da nossa visão de cidade inteligente e humana, a gente conversa a respeito disso no curso com vocês, tem uma aula só para a gente discutir isso, mas o nosso conceito de cidade inteligente e humana ficou sendo um do qual eu me orgulho muito, que é a São Paulo inteligente e humana é aquela que usa a inovação e a tecnologia como meios, e isso para a gente é muito importante, nem inovação, nem tecnologia são fins em si, mas são meios, e são meios para quê? Para a gente isso era meio para reduzir desigualdade, melhorar o atendimento ao cidadão e tornar a vida na cidade mais fácil e transformar a gestão interna da prefeitura, então a gente, e a partir disso, com isso em mente, então tá bom, então a gente quer transformar a gestão, a gente quer melhorar o atendimento, a gente quer reduzir desigualdade, a partir disso a gente conseguiu pensar os nossos projetos e isso ajudava muito, clareava a nossa vida, porque se um projeto aparecia na nossa frente, era mais fácil de descartar, essa estratégia tinha princípios, a gente vai também passar por esses princípios com vocês no nosso curso, mas a partir daí ficou mais fácil, porque a gente conseguia se justificar, tipo, olha, tá reduzindo a desigualdade? Tá melhorando o atendimento ao cidadão? Tá facilitando a vida na cidade? Tá melhorando a gestão da prefeitura? Você não tá fazendo nenhuma dessas quatro coisas, imagina nem ouvir falar com a gente que não interessa, se não melhora a vida das pessoas, se não reduz as desigualdades, se não melhora o atendimento, pra gente não faz sentido nesse momento, né? É evidente que esse não é um conceito universal, talvez não faça sentido em um monte de lugar, tem cidade que vai ser muito pequena, tem cidade que já tem um bom atendimento ao cidadão, mas é importante que cada um aproveite essa oportunidade pra fazer, é tipo uma análise, né Daniel, da secretaria, um momento divã da secretaria, de o que você quer ser como cidade inteligente humana, o que a sua população quer, o que os servidores querem, e usar isso como uma janela de oportunidade pra pautar temas que são importantes pra cidade, e que de outra maneira, eventualmente, poderiam não ser pautados, poderiam não ser discutidos, mas quando você bota nessa embalagem de cidade inteligente humana, cria-se uma oportunidade pra que o tema seja discutido, e é uma embalagem bonita, tá na moda, as pessoas querem, então a gente que gosta do serviço público tem que se valer dessas oportunidades de conseguir pautar temas importantes nessas ocasiões, né Daniel? Não, não só isso, mas você falou uma coisa, não vou dar só muito spoiler, porque vocês vão ver no curso, né? Mas não é só as coisas positivas, também o que que a gente aprende quando a gente erra, quando a gente testa coisas e nem sempre dão certo, isso eu aprendi muito ao longo de todos esses anos, mas nesses últimos anos na Secretaria de Inovação e Tecnologia, muitas vezes a gente aprende mais com os erros do que com os acertos, e isso é importante pra quem tá começando, pra quem tá querendo implementar uma cidade inteligente, porque fica morrendo de medo, não, mas se eu errar, dependendo se o erro é feito, e eu gosto muito quando a Mari fala de uma forma, de um jeito bem, bem reduzido, a gente pode testar isso e avaliar isso e poder rapidamente expandir isso pra toda a Prefeitura, muitas vezes é muito melhor do que tentar fazer isso de uma forma muito mais ampla e perceber no meio do caminho que tem um monte de coisa errada ainda, né? E eu gosto muito disso, da gente ir testando e a gente vai falar sobre um pouco sobre também não só os acertos, mas os erros que a gente também cometeu ao longo desse processo, né, Mari? A gente conta o que dá errado, a gente não tem vergonha, a gente conta o lado bom, conta o lado errado também e é isso, errar quanto antes, quanto mais rápido, quanto melhor a gente errar, mais barato a gente erra e as pessoas podem errar diferente no futuro, né? Quando a gente teve a intenção de registrar experiências exitosas, não era porque a gente queria se gabar do que tinha dado certo e registrar, era para dar a oportunidade das pessoas de errarem de uma maneira diferente, então, olha, vejam o que deu certo para nós e aí, a partir disso, vocês podem errar diferente se vocês quiserem. Vamos trabalhar num laboratório que se a gente errar, a gente erra logo, a gente está lidando com dinheiro público, a gente tem que ser responsável, a gente não pode errar em grande escala, a gente não pode errar em creche na cidade de São Paulo, a gente não pode errar no transporte público, mas dentro de um laboratório, fazendo um experimento isolado, a gente pode sim testar algumas coisas e se elas não funcionarem, a gente descarta e é importante a gente falar sobre o erro no setor público porque a gente tem problemas de responsabilidade, tem Ministério Público, tem Tribunal de Contas e é importante a gente falar também sobre a importância da valorização da cultura do erro com responsabilidade, evidentemente. Lógico. Olha, eu só queria lembrar vocês que quem também quiser saber mais sobre a Fundação Vanzolini pode consultar o W, ou melhor, HTTPS dois pontos barra barra vanzolini.org.br barra, né, e conhece não só mais sobre a Fundação Vanzolini, mas também já vocês podem, através daí, entrar no curso Implementando Cidades Inteligentes e Humanas já se inscrever no curso, né, que a gente começa no dia 5 de outubro. A gente está dando uns spoilers aqui, mas tem muito mais coisa para a gente contar para vocês. É um curso de 38 horas. Hoje é uma live para dar uma geral, né, Mari? Não é para a gente, né, e dentro dessa dar uma geral, eu vou falar muito rapidamente, contar exemplos que depois a gente vai aprofundar no curso, né, e eu vou contar um pouquinho um caso e a Mari vai contar outro. Eu vou falar um pouquinho sobre o Descomplica e ela vai falar sobre o Empreenda Fácil, assim, só rápidos, né, spoilers, né, rápidos highlights, como dizem, né. No caso do Descomplica, para quem não conhece, o Descomplica é o nosso poupatempo municipal. E só para dar um contexto, a ideia é que nas 32 prefeituras regionais que existem na cidade de São Paulo, em geral, o atendimento era muito ruim, né, e não preocupado com o próprio cidadão. e o nosso objetivo era transformar essas praças de atendimento das prefeituras regionais num modelo novo, num modelo com foco no cidadão, baseado no modelo do poupatempo, mas não só nisso, né, baseado no modelo do poupatempo, aquilo que vocês já conhecem, capacitação, revisão de processos, novo layout, equipamentos, mobiliário. Mas isso o poupatempo fez e o Descomplica a gente queria ir adiante, a gente queria dar um pulo de qualidade em relação a isso, até por conta de que os serviços municipais, eu não tenho dúvida, são muito mais próximos do cidadão do que, muitas vezes, os estaduais ou federais. E no caso do Descomplica, o que a gente fez? A gente queria, primeiro, mudar um pouco o conceito de atendimento ao cidadão da prefeitura de São Paulo. A gente também quis, e eu não tenho dúvida que a gente conseguiu melhorar bastante, ter uma visão muito mais matricial e não setorial em cada secretaria, porque isso acontece muito também nas prefeituras, aquela visão de silos, de guetos, de setor. Eu brinco que a prefeitura de São Paulo, muitas vezes, tem a prefeitura municipal da educação, a prefeitura municipal da saúde e assim por diante. E no caso, como é que a gente conseguia, lá na ponta, que é onde o cidadão precisa ter essa articulação entre as secretarias. Esse é um ponto também muito importante. Não é simples isso, mas é algo fundamental para muitos dos projetos das prefeituras darem certo. E, para isso, além de pensar sempre em uma prefeitura que fosse mais humana, que ela pudesse ser mais transparente, mais aberta, mais porosa para o cidadão, e falar, e aí a gente teve dois bons insights que eu acho que ajudaram muito a dar esse pulo de qualidade do Descomplica em relação ao próprio Poupa Tempo. O Poupa Tempo já foi uma inovação em que a gente colocou no mesmo espaço, com um padrão de qualidade, os serviços públicos, mas não integrados. E, principalmente, algo que a gente fez no Descomplica foi, por um lado, o atendimento lado a lado, exatamente. No caso do Poupa Tempo, ainda é um atendimento frente a frente. antes do Poupa Tempo é aquele atendimento guichê, aquele atendimento que tem vidro no meio, que parece que a gente tem medo do cidadão. No caso do Descomplica, o cidadão senta do lado do funcionário e o funcionário vai mostrando para o cidadão, inclusive, o que ele está fazendo para fazer o melhor atendimento possível. Então, isso faz uma tremenda diferença no relacionamento entre o cidadão e o governo municipal. Então, essa é uma mudança fundamental. e uma segunda é mostrar para o cidadão que a gente está vivendo esse momento de transição. Antes, a gente tinha e tem ainda em muitos lugares atendimento presencial, em papel, e, ao mesmo tempo, em outros, a gente tem o atendimento digital. E, muitas vezes, o cidadão fica perdido no meio de tudo isso. E, muitas vezes, ele fica com medo de usar também os serviços digitais. ou ele não sabe como usar. Quem de vocês sabe, muitas vezes, onde procurar os serviços, que botão apertar, como fazer para ser bem atendido? E, para isso, no Descomplica, a gente montou de tal forma o Descomplica Digital que o cidadão, indo ao Descomplica, ele começa, junto com o servidor público, o funcionário público, a ser atendido e entender a lógica desses novos serviços digitais. para que, numa próxima vez, ele possa, da casa dele, do celular dele, do trabalho dele, acessar esses serviços eletrônicos. Então, essa transição é muito importante e eu falo, ela é fundamental para dar todo um aculturamento digital para esse cidadão, para que ele possa entender como funciona, para que ele não tenha medo, não tenha receio desses serviços digitais, mas a gente sabe que isso é um processo, não é da noite para o dia. E não adianta da noite para o dia a gente achar que todos os serviços vão ser digitais, como a gente já vê em alguns lugares, países menores, a Estônia, Israel, o Brasil ainda tem muitos serviços presenciais e já tem serviços digitais. Como é que a gente faz essa transição e, principalmente, como é que a gente traz junto o cidadão para que ele seja, de fato, o foco do nosso atendimento? É isso que o Descomplica também, acho que caminhou bastante e foi muito bom nesse sentido e a gente vai falar mais no curso, não só sobre esse caso, mas de outros que dão exemplos, não só do nosso tempo na Prefeitura, né, Mari, mas em outros lugares que mostram a importância dessa aproximação, desse contato e dessa priorização em relação ao cidadão que, eu acredito, acho que a Mari também, tem que ser focal para qualquer tipo de gestão municipal, né, precisa ver o que o cidadão precisa. e aí queria passar a palavra para a Mari para ela contar um pouco de um outro caso, que é o caso do Empreenda Fácil, né, Mari? É, enfim, era um dos grandes pepinos que a gente tinha quando começou a secretaria, quando o Daniel me falou que esse projeto ia ficar com a gente, eu pensei, ah, meu Deus, vamos nós fazer coisa que vai dar errado, porque o fato é que a Prefeitura já há muito tempo tentava fazer um projeto para reduzir o tempo de abertura na cidade de São Paulo. Quando nós assumimos a secretaria, levava-se mais de 100 dias para abrir uma empresa na cidade de São Paulo, e a gente não está falando de abrir um shopping ou abrir um posto de gasolina, a gente está falando de abrir um pequeno negócio, como uma casa de sucos, uma manicure, um escritório de arquitetura. Tudo isso levava mais de 100 dias na cidade de São Paulo, era feito de maneira presencial, e era feito em vários locais da cidade, eu costumo dizer que era uma peregrinação burocrática, era a via sacra da burocracia, a pessoa passava por mais de seis lugares, a gente chegou a fazer até o cálculo de quantos quilômetros, a pessoa rodava para conseguir abrir isso, uma casa de sucos, para conseguir abrir o seu escritório, a pessoa tinha que ficar rodando por seis lugares da cidade, levava mais de 100 dias tudo isso. E aí era um processo que estava sendo feito já, de novo, como o Daniel fala, o que está sendo feito de bom, a gente continua, a gestão Haddad já tinha feito um trabalho de modernização da legislação para abertura de empresas, admitindo uma coisa fundamental que tem tudo a ver com o que o Daniel acabou de falar, de colocar o cidadão no centro, que é confiar no cidadão e fazer um registro autodeclaratório. É evidente que a gente não pode fazer autodeclaração para tudo, é evidente que não dá para fazer isso quando a gente está falando de construir um prédio enorme, mas se o cidadão fala que ele vai abrir um pet shop, dá para a gente acreditar nessa pessoa e falar que ele vai abrir um pet shop e fiscaliza isso depois. fazendo um sistema integrado no qual todos os entes que participavam do processo de licenciamento, verificação de tipo de atividade e juntando tudo isso num sistema só e confiando no cidadão que fazia uma autodeclaração do que ele ia fazer, o tempo desabou para menos de cinco dias. A última vez que a gente olhou estava em três dias o tempo de abertura. São Paulo melhorou muitas posições no ranking do e-business por causa disso, mas para a gente mais do que o ranking do e-business interessa saber que a vida de muita gente melhorou, muita gente começou a conseguir abrir o seu próprio negócio de uma maneira descomplicada, desburocratizada por conta disso e sim, é um sistema, é um sistema, mas é um sistema que só funciona desse jeito porque a gente optou pela autodeclaração e de confiar no cidadão em relação ao que ele ia fazer. Eu acho que é um exemplo muito grande do que pode ser feito quando o poder público decide trabalhar com o cidadão, não contra o cidadão, mas com o cidadão, lembrando que a gente está a serviço dele, foi um trabalho muito legal de fazer, deu muito trabalho, a gente quase ficou louco no lançamento da primeira etapa, quando a gente foi lançar a abertura, mas depois rendeu ótimos frutos e eu acho que é um bom exemplo do que o poder público pode fazer. E é interessante, Maria, eu estava lembrando a questão de, não só nesse caso, da gente ouvir muito as pessoas que se utilizam do serviço ou dos sistemas. Isso algumas vezes os gestores públicos esquecem e a gente fica olhando para o nosso umbigo e a gente esquece que do lado de lá da tela ou do lado de lá do atendimento tem gente que tem dúvidas que muitas vezes a gente nem sabe ou nem tem ideia ou nem pensa. Então, é muito importante para quem está nos ouvindo lembrar sempre de ouvir quem usa o serviço público. no caso, por exemplo, quando a gente refez até o portal do 156, eu lembro que a gente chamou as pessoas que se utilizam desse portal para ouvir a opinião delas, para discutir com elas se aquela forma que a gente estava pensando era melhor. Então, isso é muito interessante e eu acho que é muito importante sempre lembrar disso que a gente está fazendo serviços públicos para alguém, para muitas pessoas e que têm necessidades diferentes. Eu lembro, no caso do Empreenda Fácil, que a gente sentou muito também com os contadores. Com os contadores. Com os advogados, com um monte de gente para justamente eles também nos darem um parâmetro de, bom, o que está faltando? Isso melhorou ou isso não melhorou? Vamos fazer de outro jeito? Não vamos? Então, isso é fundamental. E deixa eu contar um segredo para vocês aqui. Isso tudo dá medo no começo. Quando a gente começa a fazer projetos desses, não é porque a gente sabia o que a gente ia fazer. A gente sabe algumas coisas, mas a gente vai também planejando, tateando, começando a fazer. Eu não tenho dúvida que se tivesse um curso desses antes da gente ter começado a montar todos os projetos da secretaria, eu teria adorado e teria me inscrito, porque eu não tenho dúvida que a gente não tem que ficar também reinventando a roda. Se tem gente que antes de nós já fez coisas boas, vale a pena a gente ouvir para ver o que deu certo, o que deu errado e como é que a gente pode aprender com essas pessoas para a gente já, muitas vezes, ganhar tempo. Arrancadas é melhor, não é, Mari? Acho que são duas coisas importantes no que você falou, Daniel. Primeiro, que não tem problema nenhum da gente copiar o que deu certo. É uma coisa a gente vai falar do Copicola, que é um desprojeto próximo curso. A gente vai falar do Copicola, vai. Porque, enfim, eu tive um professor, o Peter Spink foi ser professor também, né, Daniel? Foi, não, eu já vi. Ele sempre fala que, olha, no setor privado, você inventa uma coisa, resolve um problema e você vai ganhar dinheiro. No setor público, você não vai ganhar nada além da satisfação pelo seu trabalho e de atender bem um cidadão. Então, quando a gente resolve um problema no setor público, a gente quer contar para as pessoas e a gente quer que as pessoas copiem. Então, não tem nenhum problema. Tem coisa que me deixa mais feliz do que alguém pedir para conversar sobre algum projeto da secretaria e falar que quer fazer igual, que achou legal. Então, coisas boas devem ser copiadas. E outra coisa importante que o Daniel falou que é a gente, por mais que a gente estude, por mais que a gente goste, por mais que a gente seja apaixonado por gestão, a gente não consegue se colocar no lugar da outra pessoa. Então, por mais que eu estude administração, por mais empatia que eu tenha, eu não vou deixar de ser uma mulher de 40 anos, branca, moradora da Zona Oeste de São Paulo. E as minhas necessidades não são uma necessidade às mesmas de uma mulher mais jovem, negra, moradora do sistema da Zona Leste. Então, se a gente resolver o problema dela, a gente precisa falar com ela. Não adianta eu, Mariana, aqui do alto da minha inteligência, achar que eu consigo pensar em solução de todo mundo, porque a gente não consegue. Então, é importante, não adianta tentar se colocar no lugar da pessoa, você precisa ouvir a pessoa. E a gente também vai conversar bastante sobre cocriação com os cidadãos no nosso curso e da importância de ouvir o cidadão, de pensar junto com ele a solução para os problemas dele, que muitas vezes a gente sequer sabe que existem. Aliás, Mari, uma coisa importante em cima disso que você colocou, a gente está fazendo o curso para os gestores municipais, mas não só, também para pessoas que trabalham com a área pública, mas que é importante, muitas vezes, as pessoas falam, ah, mas vocês também estão falando de uma prefeitura da dimensão de São Paulo, é um negócio gigantesco. eu trabalho aqui na minha prefeitura que tem 50 mil, 100 mil habitantes, não é a mesma coisa, né? Não, é verdade que não é a mesma coisa, mas para isso, a gente no curso também vai trabalhar muito essa questão, porque tem soluções que de fato podem ser utilizadas em vários lugares, independente do tamanho, né? e tem outras que não, que precisam ser adaptadas para uma situação diferente do que a gente está vivendo. Então, no curso, a ideia é que a gente trabalhe isso também com vocês, para quem estiver no curso conosco, justamente para que a gente possa pensar junto, elaborar junto, né? Propostas, soluções, alternativas, que permitam que a gente pense junto, né? Boas saídas que nem sempre, sem sombra de dúvida, a prefeitura de São Paulo, no caso do Empreenda Fácil, eu não tenho dúvida que se São Paulo consegue, né? Abrir uma empresa, né? Uma pessoa em São Paulo em dois, três dias, como isso já está acontecendo, eu não tenho dúvida que isso consegue para o resto do Brasil. Mas outros projetos, né? Muitas vezes, a gente vai ter que pensar junto e adaptar, porque são situações diferentes da cidade de São Paulo. E São Paulo é um bom parâmetro, um bom exemplo, mas nem todo mundo mora em São Paulo, nem todo mundo tem os mesmos problemas do morador da cidade de São Paulo, né? Algumas cidades, os problemas são muito diferentes, mas a gente precisa pensar alguns princípios, algumas questões que perpassam aí as várias prefeituras, né? A gente já, infelizmente, está mais ou menos chegando para o nosso terço final aqui do nosso live. Eu queria sempre insistir que quem está nos assistindo e que queira participar do curso, se inscreve lá rapidinho, porque a gente vai começar o curso no dia 5 de outubro, a gente espera que muita gente participe, mas tem um pouco de vagas limitadas, então é importante que quem quiser, por favor, se inscreva. E eu queria pedir para a Mari, para ela, agora contar um pouquinho para a gente da forma como a gente está organizando o curso, planejando esse curso, para vocês terem uma ideia de quais vão os seus módulos, o que a gente está pensando. Parte do que a gente já falou aqui, a gente vai estar aprofundando no curso de uma forma muito melhor, aqui foi só um aperitivo, vamos dizer assim, um comecinho, para vocês verem um pouquinho muita coisa que a gente tem para falar e que em uma hora não dá de jeito nenhum, tanto que o nosso curso a gente montou em 38 horas, mas queria muito que a Mari contasse um pouquinho para a gente como que a gente estruturou esse curso para vocês. Eu vou contando um pouquinho e vou pedir, por favor, a ajuda do pessoal do suporte técnico para colocar para a gente o slide. Sobre o curso, sobre o que a gente falou, pode ir colocando no chat, que assim que eu acabar aqui, a gente já responde para vocês, ok? Então, nosso curso Implementando Cidades de Inglaterra e Humanas, como o Daniel falou, começa, pode passar, por favor, para o próximo. Começa no dia 5 de outubro, vão ser duas horas, a gente gostaria de fazer encontros mais longos, mas como ele é remoto, a gente sabe que o Zoom cansa, então a gente manteve encontros de duas horas, vão ser encontros duas vezes por semana, sempre às terças e quintas, a gente começa dia 5 de outubro e vai até o dia 14 de dezembro. Na aula final, a ideia é que os participantes apresentem as estratégias de cidades inteligentes que eles vão pensar para suas próprias cidades e fiquem tranquilos que não teremos só eu e o Daniel, vocês não vão aguentar a gente por 38 horas, vai ter mais gente nessa com a gente. E o curso está organizado da seguinte maneira, pode passar, por favor. A gente abre o curso em um módulo que eu vou ser responsável, falando sobre conceitos e discussões sobre cidades inteligentes e humanas, então aqui a gente vai trazer para vocês o que está sendo discutido no mundo inteiro a respeito desse tema, o que tem de mais moderno a respeito, quais são os princípios, o que é cidade inteligente, o que não é, como fazer para construir a sua estratégia. No módulo 2, o Daniel e eu conversamos com vocês sobre atendimento ao cidadão e simplificação do acesso ao governo, o Daniel é a pessoa para falar de atendimento ao cidadão para vocês, contar com mais detalhes a experiência do Poupa Tempo, a experiência do Descomplica, o que precisa para simplificar acesso ao governo, o que fazer, o que não fazer, o que fez que deu certo, o que fez que deu errado, enfim, a gente conta tudo. Eu converso com vocês no terceiro módulo para falar sobre gestão da mudança e cultura de inovação no setor público, não é fácil fazer tudo isso que a gente falou aqui, parece que é legal, é gostoso, e as pessoas querem mudar e as pessoas adoram mudar, é mentira, as pessoas detestam mudar, as pessoas resistem muito à mudança, e se a gente não fizer essa gestão da mudança, a mudança não acontece, a gente vira as costas, as pessoas continuam fazendo a coisa da mesma maneira, e também sobre a cultura de inovação, porque não existe uma cultura de inovação de maneira difusa, ali na ponta, como a gente faz para conectar as pessoas e acostumá-las ao erro, acostumá-las a trabalhar de uma maneira diferente. O nosso quarto módulo é o módulo de exclusão digital, a gente ainda tem no Brasil mais de 20% da população sem acesso à internet, não é pouca gente, e não obstante isso, a gente tem uma população que tem acesso a todos os direitos, é uma população razoavelmente rica, informada, mas quando você acopla a tecnologia, essa população passa a ser excluída, então a gente vai conversar muito sobre exclusão digital, sobre formas de contorná-la, depois a gente conversa sobre transformação digital, é um tema que está super na moda, todo mundo quer fazer, a pandemia acelerou a transformação digital, mas tem muitas coisas a prestar atenção em como fazer, como não fazer a transformação digital na sua instituição, onde eu começo, o que eu faço, o que eu não faço, depois o Daniel volta a conversar com vocês sobre capacitação de servidores, porque afinal de contas não dá para a gente querer fazer tudo isso sem servidor, o Daniel é uma pessoa que acredita muito no servidor de carreira e eu tenho o privilégio de saber disso, porque foi o que fez com que a gente trabalhasse juntos, depois o professor Danilo Tavares da Unifesp vai conversar com a gente sobre regulação e contratos, é uma questão bem delicada, porque vocês sabem quantas amarras o setor público tem, então não é simples fazer contratação, tem regras específicas, nem tudo que a gente quer fazer dá para fazer, mas tem bastante coisa que dá para fazer se a gente olhar o que já está sendo feito, depois tem uma... E que mudou recentemente, né, Márcia? E que mudou recentemente, legislação, então tem mais em definição ainda, a gente até deve saber se melhora, se piora, depois a Nara Merloto, que atualmente é diretora da São Paulo Parcerias, conversa com a gente sobre infraestrutura para as cidades inteligentes e humanas, e aqui isso é super importante, a gente está falando de geração de cibersemergia, a gente está falando de antena, a gente está falando de cabo, enfim, a gente está falando do que a gente precisa para prover serviços de uma maneira diferenciada para o cidadão, depois a gente tem um outro módulo de aplicação de tecnologias para as cidades inteligentes e humanas, e aqui cai no que o Daniel falou de inteligência artificial, chatbot, o que tem de mais moderno para ser feito, e por fim, a gente fecha tudo isso com estratégia de implementação das cidades inteligentes e humanas. O curso é bem mão na massa, venham preparados para trabalhar junto com a gente, não achem que a gente vai ficar falando para vocês quatro horas por semana sem parar, a ideia é que a gente fale durante duas horas e vocês trabalhem junto conosco durante as duas horas, então na segunda-feira o professor fala, na quarta-feira a gente trabalha junto mão na massa, então venham dispostos. desculpa, desculpa, terças e quintas, eu tenho outro curso segundas e quatro, já estou confundindo tudo, as terças a gente fala, as quintas a gente bota a mão na massa juntos, então venham preparados para botar a mão na massa conosco, e a gente promete que quem se dedicar, quem trabalhar junto, sai com a sua estratégia de cidades inteligentes e humanas para aplicar na sua cidade, a gente vai pensando junto ao longo de todo o curso, para no final ter um produtinho que possa ser útil para vocês. Não, eu queria falar, Mari, só para complementar, mas também não fiquem preocupados em relação à questão da mão na massa, porque assim, é mão na massa, mas a ideia é fazer junto, a gente está próximo, a gente está sanando dúvidas, a gente discutindo com vocês, eu estou vendo que, infelizmente, até agora a gente teve, acho que agora a gente tem uma pergunta, mas é muito importante a participação de vocês, aliás, como a gente fez na Secretaria de Inovação e Tecnologia, com muita participação tanto dos servidores quanto do próprio cidadão, a ideia é que o curso seja assim também, a gente acredita muito que isso faz o curso ficar muito melhor e não ficar só a gente falando, 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 não é, Mari? e eu vou contar para vocês também, eu vou contar no curso um pouco como é que foi montar, por exemplo, o Poupa Tempo na parte de atendimento, não foi algo simples, não foi do dia para a noite, e é uma história muito interessante também, mas eu aí não vou dar spoiler, vamos esperar o curso, porque aí a gente conta mais, não só sobre a Secretaria de Inovação e Tecnologia, mas sobre o Poupa Tempo, sobre o DETRAN, os desafios que foi fazer aquela mega mudança, e não é fácil, por isso que eu conto para vocês, dá um frio na barriga no começo, quando a gente começa, e a gente vê muitas vezes o tamanho do desafio, é difícil, mas a gente chega lá, eu prometo para vocês que a gente vai conseguir ter aí bons projetos no final do curso, e vocês vão aprender muito, e a gente vai aprender muito, não é, Mari? o tempo todo. exato. Deixa eu olhar aqui a pergunta que o Ícaro mandou para a gente, Ícaro, eu vou começar pela segunda, ele fala, existe uma inflexibilidade à mudança? O controle pode gerar conflitos à inovação? Olha, eu não gosto da palavra conflito, mas acho que o controle impõe desafios à inovação, porque a gente precisa estar o tempo inteiro explicando para os órgãos de controle, sejam internos, sejam externos, ou da controladoria do município, ou tribunal de contas, ou ministério público, que a gente está trabalhando de uma maneira diferente, então a gente aborda isso bastante no curso, a gente não é um conflito, mas é um desafio, e é um desafio para todo mundo que trabalha com inovação no setor público, porque a gente sabe que se você trabalhar do mesmo jeito todo dia, você recebe seu salário no final do mês, se você fizer uma coisa diferente, você pode receber um processo no final do mês, e ele é no seu CPF, e você vai responder a ele na pessoa física, então existe sim um risco de apagão das canetas, como a gente costuma dizer no setor público, por conta desse controle excessivo, a gente conversa sobre isso no curso. Aliás, Mari, só uma coisa, quem que falava, era o Chico Gaitani, na ENAPE, que dizia que... Inovar é ilegal no setor público. É quase ilegal, você pode ir preso sem inovar, então não é fácil você inovar no setor público. Não é fácil. Mas a gente vai abordar esse assunto bastante, né? É. E as câmaras legislativas podem sim ter o papel delas na estratégia de cidades inteligentes e humanas, é evidente que o executivo é quem vai liderar esse processo, o líder é o prefeito do processo de cidades inteligentes, não importa onde a cidade esteja localizada, mas acho que tem muitas coisas que a discussão passa pelo legislativo. São Paulo, por exemplo, está para discutir o seu marco regulatório de antenas, né? Se a gente não tiver antena, não adianta o governo federal fazer o leilão de 5G, que não vai ter 5G na cidade de São Paulo. Então, tem também papéis importantes que são atribuídos ao legislativo e que não podem ser deixados de lado. Icaro, o legislativo é importante, sim. Aliás, queria falar só um pouquinho mais sobre isso. Eu tenho acompanhado esse assunto muito, Icaro. Por exemplo, da lei de antenas que estão em vários municípios. A Prefeitura do Rio acabou de aprovar em segundo turno a sua lei de antenas. E tem todo um projeto padrão que a Anatel desenvolveu junto com as cidades e com a Frente Nacional de Prefeitos. E a gente ainda está discutindo isso em São Paulo. E veja, é fundamental o papel das câmaras municipais porque elas podem tanto atrapalhar o processo no sentido de colocar mais burocracia, mais obstáculos para não ter esse licenciamento de antenas, como podem ajudar que esse caminho seja mais fácil, seja melhor. Então, a importância do legislativo de nos ajudar a pensar junto as cidades inteligentes é fundamental. Eu, que fui vereador, e a Mari, e a gente trabalhou junto, sabe como uma Câmara Municipal pode tanto caminhar e trabalhar para ajudar como para atrapalhar também. Está certo? Então, isso é fundamental que a gente possa discutir um pouco também. Tem mais uma pergunta aqui do Lúcio Ramos. Sou aluno do mestrado em cidades inteligentes sustentáveis da Uninove. Minha dissertação trata sobre o conceito de NIMBI, Not on my backyard, não no meu quintal. A pergunta é exatamente sobre essa manifestação dos envolvidos na gestão. Há manifestação desse conceito em meio a mudanças ao que é novo? Exemplo, isso é incrível, mas não no meu quintal, não no meu setor, não na minha cidade. Ah, tem, Lúcio. Ninguém quer inovar no seu. É sempre, sabe, a gente costuma brincar que é o gestor Gabriela, sabe? Ah, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Então, é maravilhoso, Mariana, mas faz com o Daniel primeiro. Então, a gente passou muito por isso quando a gente fez a implantação do sistema eletrônico dentro de informação, que é o processo eletrônico, na prefeitura, né? E todo mundo queria que começasse pelo do lado, do tipo, não, é que o meu processo é muito especial, ele tem muitas particularidades, ele não vai poder ser migrado de formato eletrônico. Então, migra o do fulano antes e depois a gente vê como é. Então, e tem muita técnica de gestão da mudança, como eu estava falando, para lidar com isso. Não é fácil, Lúcio, mas você tem toda razão, é uma coisa super presente. Todo mundo quer inovação no processo do outro, não no seu, mas a gente ajuda a ensinar a conversar com jeitinho e usar técnicas de gestão da mudança para superar isso e o juízo é para você. As pessoas embarcam, depois elas embarcam, elas adoram e elas ficam super entusiastas, mas no começo a primeira reação é comigo, não. Você tem toda razão. Bom, gente, infelizmente, passou muito rápido essa uma hora. Como eu falei, a gente tem muita coisa para falar. Espero que vocês se inscrevam no nosso curso. Espero vê-los, né, lá, vê-los e vê-las a partir do dia 5 de outubro. Divulguem o curso para mais gente. A gente está chegando ao final da nossa live. Queria agradecer à Fundação Banzolini, agradecer muito a todos vocês que estão aqui conosco até agora. Agradecer muito à Mariana, né, e dizer que foi um prazer estar aqui e espero que a gente possa estar junto, né, no dia 5 de outubro, iniciando uma jornada muito legal, que é um curso em conjunto, um curso em que a gente vai estar aprendendo junto e tratando de muitos dos assuntos que a gente tratou aqui de forma muito rápida. No curso, a gente vai aprofundar muito mais, né, Mariana? É isso. A gente espera todos vocês lá. Vamos conversar mais, vamos trabalhar juntos. Vocês vão aprender com a gente e a gente também vai aprender com vocês. A ideia é exatamente essa. Enfim, a gente não é dono da verdade de nada, mas a gente quer dividir experiências com vocês. E a Jennifer está lembrando aqui no chat para solicitar o certificado dessa live, envia o e-mail lá para certificados arroba vanzolini.com.br com o nome completo para que vocês possam dizer, participei da live aí com a Mariana e com o Daniel. E vejo, a gente vê todo mundo lá no dia 5 de outubro, né, mas precisa se inscrever antes na Fundação Vanzolini, tá bom, gente? Uma ótima noite para todos, um beijo grande, Mari, obrigado e até dia 5 de outubro. Tchau, gente. Até mais.